Vamos embora seu cachorro, vamos embora, vamos Vamos embora, vamos embora Vamos embora Ah corre Vamos embora seu cachorro Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vamos embora, seu cachorro. Já vou trabalhar, cachorro. E você vai ficar em casa. Você tem mais sorte do que eu, hein? Você come de graça. Eu trabalho e você come. Ah, fica aí fazendo festa. Fazendo festa. Nessa cachorro. Eu trabalho e você come de graça, né? Vai ficar deitado aí, né? Cachorro, você é um sujeito esperto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, cachorro. Tchau.